A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos render-nos, Matheus Nunca! Resistiremos até à borda Resiste tu, eu rendo Jirelles a arma! Jirelles a arma! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Afonso! 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 Atos de Napoleão Amecurei sós Ostras, Afonso! Isso é hora de me morrer entre amigos Adeliz? Agora é hora de lutar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AH A Computers A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Madre Dimis, sempre a salvar as nossas vidas. Mateus, meu filho, bem sabes como eu estava preocupado. Quantas vezes eu já lhe agradeci? Umas cinco ou seis. Pois. Então aqui vai a sétima. Padre Dimis, muito obrigado por salvar a minha vida. Mateus, a primeira coisa que tens que aprender é que aqui em Portugal não existe Padre Dimis. Eu aqui sou Sebastião de Menezes. Um poeta, um boémio, um aventureiro. Sebastião de Menezes. Eu posso lhe perguntar o porquê dessa troca de identidades? Mateus, eu vivi em muitos sítios. Vivo em França, vivi no Brasil, vivi em Portugal. Tem cada lugar um nome. No começo eu pensava que mudando de nome me deixaria para trás das tragédias. Agora sei que o máximo que consigo é apenas não as misturar. Para além dos que eu conheço, Padre Dimis, o Duque de Pontia e o Sebastião de Menezes, tem outros nomes ainda? Quanto menos conheces melhor. Basta a pena que conheças agora o Sebastião de Menezes. Um homem que não quer ferir mais ninguém. E um coração bom como o seu é capaz de ferir alguém? Os bons, quando agem mal, ferem mais do que os que são genuinamente maldosos, mesmo sem querer.